Fala galera do YouTube, é o Correia Mesa Pessoa, só vou dar mais um vídeo para o canal galerinha E hoje estou com a skin do Jean L, o canal dele é muito legal Vocês tem que entrar no canal, tipo assim, se inscrever no canal do Jean L É muito legal Não é muito bom não Tá bom, vai dar legal Vamos começar a jogar Pera aí Galerinha Eu vou escolher Então galerinha Eu quero a minha flecha de poison, de veneno Jesus ama A nossa vai ficar aqui comigo Porque... Ó Boa noite Eu quero se eu botar aqui Eu gostaria de falar com ela, fala que é a Rose Que eu já peguei ela, que eu vou na excursão Em abril Gostaria de saber se você tem alguma vaga, algum lugar mais Tá, obrigada Eu tô procurando um negócio Me ajuda Isso que eu tava procurando Me ajuda Eu tô morrendo afogado no poço Eu pulei no poço sem querer, eu tô morrendo Não, eu já peguei tudo fora Tô chegando Morri Que bom Eu vi Eu não acredito que eu morri Gente, eu sou muito burra Eu não sei como eu morri Só deixa eu te falar uma coisa Eu não sei como eu morri Eu só pulei dentro do poço pra ver se tinha alguma coisa Eu matei um vilha e me dropou 18 potáteis Eu matei, o que que tem? Eu matei um vilha Morri Morri Eu forçoba, se você está Happy Happy Eu amo Ó Se inscreva no canal. Para a galera que fala é a Bibi Tanto.